a rotina da noite no trailer puxa vida ok que bagunça é essa noite gente hora de dormir essa coração quem quer a gente levanta mal que delícia oi pessoal tudo bem hoje eu tô aqui no banheiro do meu trailer só que a cortina do meio porque já é meia noite mas eu vim abrir esse vídeo aqui sobre rotina da noite no trailer a maioria dos dias o trailer são diferentes né tem coisas diferentes acontecendo hoje durante o dia inteiro eu voltei pra casa tive que trabalhar em algumas coisas em casa então não filmei durante o dia mas eu filmei a noite aqui pra vocês a rotina da noite que normalmente a gente faz e espero muito que vocês gostem depois do jantar a gente ficou ali fora no tapete conversando brincando e aí quando começou a escurecer por brincar de volta das 9 da noite a gente pegou os glow sticks esses palitinhos que acendem no escuro para brincar com as crianças não tem brinquedo melhor para brincar no escuro e que mais chama atenção e que mais é divertido esses dias a gente fez um vídeo aqui no canal vou deixar o link para vocês que ficou muito legal e óbvio que estando no lugar com o breu né sem luz com árvores em volta seria uma ótima pedida o chale amor consegue ver quanto então a brincando chacoalhava dançava estava se divertindo demais a gente começou a colocar na roupa pendurado como colar cada um querendo do seu jeito e foi muito divertido esse soco a para de pescar a pescar tem ninguém entendeu nós vamos passear pelas ruas do campinho eu estou impressionada que ele está acordado a gente vai andar da volta a vela de jovem sendo a vela está um stick pegar e caiu foi do meu colar o baby chile pegou filhinho você que você você está apontando é hora de tirar os glows tcs sabe o que a gente vai fazer quando chega a noite no trailer nossa tocou o negócio brilhando aqui nós temos que fechar as janelas porque senão fica assim um big brother brasil todo mundo consegue ver você de manhã não de manhã quando tá claro lá fora não dá pra ver aqui dentro mas à noite você vê todo mundo então fechem as cortinas para os vizinhos não ficar assim essa menina que está com o glow stick o que esse menino que está tirando o durex da roupa sabe que o pessoal falou que eles amaram o seu choker e essa besteira e a sua cara linda a sua cara linda estralar o dedo faz parte da rotina noturna todo dia escuta escuta e pé sujo né nossa isso é pé de criança que vai no trailer no acampamento deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver se é que absurdo isso é uma isso é um absurdo vem aqui agora deixa eu ver se se divertiu é você se divertiu não muito deixa eu ver se esse de um puxa vida em que o seu pé direito se divertiu muito mais do que seu pé esquerdo deixa eu ver se você não se divertiu é limpo nada não se divertiu pessoal como que a nossa rotina da noite do trailer a esmagar bebês e uma coisa o que mais é beijar bebês ok segunda coisa que mais que a rotina da noite tirar coisa da mão dos bebês o que é a terceira coisa tirar durex da roupa ok e que o papai está fazendo lá fora vamos mostrar a rotina do papai papai atá a ele fica tirando as coisas lá de fora a ele tira a cadeira ou comida que sobrou né filho é copos para o trailer o que é isso menino ok que bagunça é essa noite gente hora de dormir sair cara são dez e dezesseis da noite isso é isso ok olha olha dentro dos meus olhos olha eu tenho total controle sobre a situação total entendeu todas as crianças me obedecem o pé da henrique tá criança de número um por favor se dirija ao banheiro criança de número 2 por favor se dirija ao banheiro criança de número 3 por favor se dirija ao banheiro será que cabe nosso meu deus do seu banheiro cabe nosso quatro aqui no banheiro hora de tomar banho ok uau olha essa banheira acesa tudo que a gente precisa é água coloca os seus glow sticks é e daí tá bom é muito legal a gente vai pegar a melhor banheira do mundo com os bons tem que legal a água fica acesa isso é muito legal papai pegou o bebê de ali papai pegou o bebê de ali a gente vai revezando ele pega um e aí eu vou tirando os outros força tarefa força tarefa nossa eu peço uma sereia dentro dessa banheira que o bebê fica tão bonito a nada vai onde tem a fralda dele aqui embaixo ó tá lá embaixo a fralda dá o pé louro dá o pé da pelo da pé a cheiro olha como a vivi cresceu até toalha na cabeça o uau quem que a gente não vai tomar o papai também levantou a mão só para tirar da frente nem toma leite da manhã fora do leitinho henrique gosta de gelado e vive quentinho né vi você tá com sono 11 horas da noite você tá que absurdo a mãe de uma criança o charlie também vai tomar leitinho o seu também é morninho né filho tá com soninho no loirinho filhos cabelo tá tão grande e tão bonito a mãe cortava curtinho né você viu como o cabelo de henrique tá clarinho clareou mais ainda né uau que cara linda olha esses carros nossa que legal uou estragou o carro um comercial oh my gosh posso que é um comercial de seguro de carro uou uou você gosta né o henrique já era ficou sem escovar o dentinho hoje tadinho também né super torde tá com frio meu amor o henrique tá com sono que tá com sono levanta a mão eu o 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 Agora eu vou arrumar a cama da Vivi Eles brincam aqui durante o dia Aí fica um pouco desarrumado Que é a cama E também é lugar de brincar A câmera dela A roupinha dela Acho que dá pra usar de novo Essa roupinha tava limpa Que máximo que ela tem na cama dela Dicionário da língua portuguesa Adoro Esse ursinho que ora Bichinhos, bichinhos Eu tô dobrando o edredom Tô usando mais como coxa, sabe? Aí eu ponho o cobertor Esse cobertorzinho é tão fofo Eu comprei esses cobertores Acho que é feltro, né? Bem, bem macio Ai, que cozy, cozy Ah, esquecemos um detalhe Tirar o choker Filha, você tá muito fashion com esse choker Você tá séria? É porque eu tô dobrando Ah, vá Boa noite, filha Te amo, amor Durma bem Agora, como eu vou enfiar o Henrique aqui É o segredo Guardar os brinquedos Olha, o Henrique é um barato Ele vem na cama dele e brinca um tempão Ele fica aqui concentradíssimo Sozinho A gente guarda os brinquedos na cesta A coxa dele já tava dobrada Que delícia É aqui, ó Tem um ventiladorzinho Bem leve Bem, bem leve Mesmo Só pra ventilar O ar Porque aqui é mais fechado Aí o Ricardo achou esse ventiladorzinho Mas é, sim, super sutil Dá nem pra sentir Normalmente, o mais novo é o que tem que dormir primeiro, né? Mas Não, Hugo Ele luta Aí os outros estavam exaustos por causa do dia Ó Gente, é só falar, né? Mas a mamãe tem que tirar a coxa Vamos tirar Ai, cara linda Vamos tirar Vamos tirar? Tira as almofadas Nossa, tá acabado, hein? Vem cá, meu amor Dá pra lá O Baby Charlie é o sortudo Ele dorme com o papai e com a mamãe Ai, que delícia, mamãe Que delícia Hã? Aham Isso aqui é uma coxa Que eu coloquei dessa vez Que o ano passado a gente tava com um edredom, né? É que a gente viajou por um mês longe Aqui a gente tá perto de casa Eu achei que a coxa ficou mais arrumadinha A cama durante o dia Charlie, Charlie Uia E é fácil de dobrar, ela fininha, né? O edredom, ele é grandãozão, assim Isso aqui A gente tira Oh, moleza Uia 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 Pior que ele sabe o que ele tá fazendo Tipo Ah Ah Que interesse Fez uma pilha de coças É, meu amor O ideal É que eu esteja pronta Rosto lavado Dente escovado Já tomado banho Pra colocar ele pra dormir Mas como ele tá exausto Eu vou por ele Daí Depois eu cuido de mim Só dormiu rapidinho Rapidinho Bom, agora chegou a minha vez de tomar banho Hoje é dia de lavar o cabelo Então vai demorar um pouco Mas o bom é que o camping que a gente tá Tem tudo plugado Tem esgoto Água E luz Então é mais tranquilo Agora são excepcionalmente Meia noite e dez Mas normalmente a gente não dorme tão tarde assim Hoje foi um dia excepcional Por causa das brincadeiras Mas vambora Mas então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Da nossa rotina noturna Aqui no trailer Lembre de avaliar o vídeo Compartilhe esse vídeo com as pessoas que vocês gostam Um beijo enorme Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau